Boa noite, gente! Como é que vocês estão? Bom, boa noite! Me digam, por favor, se vocês estão me escutando bem, se dá pra me ouvir direitinho, se vocês estão enxergando direitinho. Comentem aí pra eu saber. Eu tô com equipamento novo. Vou até voltar a câmera aqui. Boa noite, gente! Eu tô com equipamento novo de som. Hoje eu estou com fone novo, microfone novo. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo direitinho, se puderem comentar aí pra mim, por favor. Deixa eu ver. Boa noite, Andréa. Boa noite, Eda. Deixa eu ver. Boa noite de São José dos Campos. Isso, gente, já comentem aí de onde vocês estão assistindo a live hoje. Nossa, São José dos Campos deve estar mais frio do que estar aqui em São Bernardo, né? Gente, áudio excelente, prof. Obrigada, Andréa. Muito obrigada. A Eda também falou. Boa noite, Olga. Sempre por aqui também. Obrigada, gente, pelo retorno aí. Como vocês estão hoje, gente? Bem friozinho, né? Nossa Senhora, eu tô aqui em São Bernardo, perto de Santos, né? Então, só um pouquinho subindo a serra, já vem bastante neblina pra cá e tudo. Deixa eu ver quem mais tá chegando. Ignezila, de Campina. Cidinha, boa noite, Cidinha. De Candéias, de Minas Gerais. Tá muito frio mesmo. Pois é, tá bastante. A Rúsa também, boa noite. Andréa, de Salvador, Bahia. Nossa, você realmente é uma das poucas que não está sofrendo com o frio, como a gente aqui. Valor a pena o investimento, prof. Ai, que bom. Bom, gente, hoje será a live de bordado. Quero saber quem aqui já assistiu alguma live comigo. Já vou aproveitar aqui pra me apresentar pra vocês, né? Quem aí nunca assistiu nenhuma live comigo. Meu nome é Bruna de Moraes. Eu sou professora de bordado. Bordado livre, bordado em pedraria. E hoje estou aqui, mais uma vez, em parceria com a Linhas Corrente para ensinar bordado pra vocês. Deixa eu ver quem mais tá chegando aqui. Olha, bastante gente. Deixa eu ver. Marlene, do Rio de Janeiro. A Rúsa falou que mora em Parnamirim, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Boa noite, Idlé. Boa noite. Deixa eu ver quem mais. A Andréa falou que em Salvador está 25 graus. Pra gente é frio. É, realmente. A gente tem aí essa questão, né, do corpo se acostumar com o clima. E aí cai um pouquinho, né, igual aqui. Acho que quando faz 30 graus aí em Salvador, o pessoal tá acostumado. Aqui a gente já tá morrendo de calor, né? Bom, gente, então hoje a peça que eu vou ensinar vocês, já tava colocando aqui no meu suporte, ó. Essa é a peça, tá? Eu fiz a letra B, mas vocês podem fazer o que eu vou ensinar, né, que é o preenchimento com qualquer inicial. Então, se você quer fazer com a inicial do seu nome, se você quer fazer, né, você quer presentear alguém, então você quer fazer com a inicial do nome da pessoa, também super funciona, tá? Eu fiz aqui um B, que eu só fui perceber agora que também é do meu nome, né, o meu nome é Bruna. Mas eu fiz um B de bordado, um B de bordadeira. Então, hoje a gente vai aprender aí como que a gente faz pra preencher uma letra só com pontos que a gente chama aí de pontos decorativos. Então, são aqueles pontos que não são os pontos de contorno, nem os pontos de preenchimento, tá? Então, não é o ponto cheio, não é o ponto atrás, a gente vai aprender a preencher com pontos decorativos, né, pontos de decoração, tá? Então, vai ser ponto pétala, hoje eu vou ensinar só dois pontos, tá? Mas são quatro no total que a gente vai aprender. Vou ensinar hoje o ponto pétala e o nó francês, tá? Se der tempo, talvez eu ensine mais um pra vocês hoje, tá? Mas, enfim, hoje este será o bordado, tá bom? Deixa eu ver quem mais que o pessoal tá falando aqui. Ali falou show, parabéns, obrigada. A Tânia Leite também, boa noite, de Corumba, no Mato Grosso do Sul. A Olga, que lindo, o bordado, obrigada, Olga. Boa noite, então, gente. Aproveitando, já vou falar aqui pra vocês, tá? As próximas datas que a gente vai ter, então, ó, essas duas últimas semanas agora de junho, nós teremos mais três lives, tá? Em parceria aqui comigo, com a Linhas Corrente e com o Bazar Horizonte. Então, no dia 23 do 6, tá? Então, ainda essa semana. Depois, na semana que vem, no dia 26, se não me engano, na segunda-feira. E também no dia 30, todos de junho, tá? Sempre às 8 horas estarei aqui novamente com vocês. Então, só pra eu repetir aqui, dia 23, 26 e 30 de junho, estarei de novo aqui às 8 horas no Facebook do Bazar Horizonte, tá? Vou virar a câmera aqui um pouquinho, gente, pra mostrar pra vocês as nossas redes sociais. Então, ó, aproveitem, gente, também, para seguir aqui o Bazar Horizonte no Instagram e no YouTube. Sigam também a Linhas Corrente, ó, como tá escrito aqui, Linhas Corrente, tá? O S é somente no Linhas. Mas sigam no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok. A gente tá com conteúdo novo no YouTube toda terça e quinta. Tem conteúdo de crochê, de bordado, de tricô, tem de costura também. Então, a gente tá aí com vários tutoriais bacanas pra vocês fazerem aí em casa. Tá sempre com os nossos produtinhos aí da Linhas Corrente, toda a qualidade que vocês, com certeza, já conhecem, tá? Aqui também tem as minhas redes sociais, tá? Então, no Instagram vocês vão encontrar o meu perfil focado em bordado, que é o Bruna Bordadeira, focado em aulas, em dicas, em tutoriais, tá? Tô fazendo esse perfil novo, vocês vão ver que está com um pouquinho seguidores mesmo, o Bruna Bordadeira. Mas é porque ele é bem recente que eu quero focar lá em dar dicas pra vocês, ter conteúdo aí pra vocês realmente que querem aprender a bordar, tá? E se você quer ver o meu trabalho do meu ateliê, que é onde eu faço encomendas de bordado, é o Femiborda, tá bom? Então, lá eu faço retratos, retratos de família, retratos de bichinhos, tá? Lá é o meu trabalho mesmo com as encomendas, tá? Então, o conteúdo aí de professora vocês vão acompanhar mais no Bruna Bordadeira, tá bom? E depois, né, claro, vou passar agora pra vocês os nossos materiais. E aí, vocês já vão poder entrar no site ou no aplicativo do Bazar Horizonte pra comprar tudinho que eu tô mostrando aqui na live, tá, gente? Todos os materiais vocês vão encontrar por lá, então já vou botar aqui pra vocês verem o nosso bordado de hoje. Aqui, ó. Gente, tá muito bonita essa cartela de cores, eu quis fazer uma bem caprichada pra vocês. Então, eu separei aqui cores bem bonitas, tá? Se alguém aí se interessa por essa questão de teoria das cores, né, aqui eu tô utilizando cores análogas. Então, são cores que estão bem próximas, são quase primas ali no nosso círculo cromático, né? Então, eu tô usando aqui lilás, tô usando dois tons de azul, tá? Então, já vou começar, então, mostrando pra vocês as linhas, tá? Essas são as três linhas que eu já utilizei aqui, ó. São linhas da Ancormuline, que, caso vocês não saibam, é feito com o melhor algodão do mundo, tá? A gente tem mais de 400 cores da Ancormuline, e eu selecionei aqui, ó. O lilás é o número 342, tá? O azul mais clarinho é o número 160, e esse azul aqui marinho, bem escuro, bem bonito, ele é o número 1036, tá? 1036, beleza? Então, essa é a nossa cartela de hoje, a Olga falou cores lindas, ai, que bom que vocês gostaram, né, gente? Também lá no meu Instagram, o Bruna Bordadeira, tá? Bem facinho de achar o nome. Vocês vão encontrar que eu já fiz um post hoje mostrando que esse seria o bordado que a gente vai fazer aqui na live, e tem também foto aí das três cores que eu escolhi, caso vocês não consigam anotar agora, tá bom? Então, podem olhar lá. Eu também coloquei aqui uma outra sugestão de cor, que eu acho que super combina aqui com essa cartela, que é um azul que já vai um pouquinho mais pro turquesa, tá? Ele é o número 169, aqui eu tô com ele já na plaquinha, né, porque é uma cor que eu gosto bastante, eu uso muito ela, então nem tenho na meada. E a outra cor, né, são quatro cores, porque serão quatro pontos, eu quis fazer cada ponto de uma cor, o único ponto que não tem aqui, porque vocês que me ajudaram a escolher a linha, tá? Foi a linha que vocês escolheram lá no Instagram comigo, eu fiz uma enquete, e vocês decidiram utilizar essa cor lindíssima aqui, então é um tom de roxo mais vivo do que esse lilazinho que a gente usou, tá? É a linha Mouliné Special, que é a linha de meada da DMC, também 100% algodão, né? Seria então aí o equivalente do que a gente usa a Anchor Mouliné, tá? Vocês estão vendo, ó, que a maciez e o brilho delas é super similar, as duas são bem fáceis de usar, mesmo se você é iniciante e não tem dificuldade nenhuma, tá? Porque ela é bem macia, bem tranquilinha de usar. E essa daqui é a número 208, ok? Então, 208 aqui, e também vou só mostrar pra vocês, ó, só título de curiosidade, essas foram as outras duas linhas que eu tinha colocado como opção, né, pra vocês escolherem, e vocês escolheram essa terceira aqui. As duas outras que a gente tinha era uma linha Rayon, tá? Que é essa linha aqui composta, né, 100% Rayon, é a Rayon Satin da DMC, e essa daqui que é a Color Variations, que ela é uma linha mesclada, ó, então ela vai pro branco, pro azul, pra alguns tons de cinza, tá? E aí vocês escolheram essa roxinha aqui, que eu vou usar na próxima aula, no dia 23, tá bom? Então hoje a gente vai começar com essas daqui. Gente, aproveitando, compartilhem já a live, compartilhem no seu próprio perfil, tá? Porque aí a live já vai ficar salva, e ela vai ficar ali no seu perfil, pra você ter facilidade de encontrá-la depois, né, pra você poder reassistir, pra você poder praticar em casa, aí quantas vezes quiser, tá? Boa noite, Elisa, abraço de São Paulo, capital. Ah, tá pertinho de mim, estou em São Bernardo. Também compartilhem aí com as suas amigas, com certeza você tem outras amigas aí que gostam de artesanato, já manda o link pra elas, manda também em grupos, tá? Grupo aqui do Facebook, que eu sei que tem um monte, então compartilhem bastante aí também, pra vocês não perderem, né, a live assim que ela ficar salva. Então vamos lá, a gente também vai precisar de agulha de bordado, tá? Então tem, por exemplo, esse kitzinho aqui, a gente vai usar número 24 ou 26, tá? Essas duas aqui, ó, das pontas, elas são número 24, tá? Que são as que a gente vai utilizar hoje. Eu vou até pegar daqui mesmo, porque a minha já tá um pouquinho torta, eu uso muito, gente. Eu bordo, né, todo dia aí por várias horas, então acabo entortando um pouquinho elas. Deixa eu só, aí, agora sim. Pronto. Então já separei aqui a minha, tá? Então essa daqui, ó, agulha de bordado, vocês vão ver que ela tem o olho maior, ó, tá? Que é o que vai facilitar pra gente conseguir passar essa quantidade maior aí de linhas por ela, tá bom? E se mesmo assim você ainda tem dificuldade de passar a linha na agulha, Olha, gente, esse passador fofíssimo de passarinho que eu recebi também da linha Scorrente. Ele é da Prim Love, que é essa marca super fofa aqui, ó. Tem essas coisas bem bonitinhas assim. Ele tem aqui o ganchinho, tá? Pra vocês passarem. Esse daqui eu indico ele mais quando a gente vai usar um ou dois fios de meada, tá? E se a gente vai passar mais fios de meada, eu indico este outro passador aqui, também da Prim. E olha só, gente, que útil pra quem já tá ficando com um pouquinho de dificuldade de enxergar, ó. Ele tem uma lanterna. Então quando você vai passar aqui as linhas dentro dele, tá? Vocês tão vendo que aqui é bem maior, né? Então facilita quando a gente vai usar uma quantidade maior de fios. Se você empurra até o final, ó, ele acende essa luzinha. Então também fica aí a dica, gente, pra vocês comprarem, quem tem dificuldade, né? O passador de linha da Prim e da Prim Love, tá? É Prim com Y, gente. Só colocar lá no Bazar Horizonte que já vai aparecer pra vocês, tá bom? Deixa eu ver. Boa noite, Cândida. Ó, Cândida, eu coloquei aqui pra gente um kitzinho, tá? É número 24 ou 26, tá bom? Lá no Bazar Horizonte, no site e no aplicativo, você consegue encontrar certinho os números que eles têm disponíveis, tá? Então agulha de bordado, tá? Ou de tapeçaria, você vai ver. Número 24 ou 26, sempre da Linhas Corrente, tá bom? Deixa eu ver. Boa noite também. De Taubaté, Santa Cursina, deixa eu ver quem mais. Também vamos precisar, então, de tesourinha, tá? Aqui eu também tenho a minha tesoura de garça lindíssima da Prim, banhada ouro, gente. Ela é a coisa mais linda, eu estou apaixonada, tá novíssima. Essa é a primeira live em que eu uso ela, tá? Eu tô amando, assim. E também, gente, nós vamos precisar aqui do tecido, que é o algodão cru, tá? E o nosso bastidor. Esse bastidor aqui é o novo bastidor da Anchor. Ele é de bambu e ele tem o acabamento, gente, perfeito, ó. Já tô passando aqui o dedo pra vocês verem que não tem nenhuma farpinha. Ele é maravilhoso, porque você pode fazer o seu bordado e depois também já finalizar nele. Então, é isso, gente. Essas foram os nossos materiais de hoje. Eu quero saber, gente, por qual ponto vocês querem que eu começo. Então, me fala aí. Pelo ponto pétala, que é esse lilás, ou pelo nó francês. Comenta aí pra mim, gente, pétala ou nó? Escreve aí qual vocês querem. Ah, eu quero começar pelo ponto pétala, então escreve aí nos comentários pétala, tá? Se vocês querem o nó francês, então escreve nos comentários nó. Que eu vou aproveitar e vou tomar um golinho de água aqui enquanto isso. Qual que vocês querem, gente? O ponto pétala ou o nó francês? Deixa eu ver quem mais tá entrando aqui. Deixa eu ver a Cândida também, já compartilhou. Obrigada, Cândida. Compartilhem aí a live, gente. Isso me ajuda bastante, né? E a gente sabe que conhecimento tem que ser compartilhado. Então, quanto mais pessoas isso atingir, melhor, né? Deixa eu ver quem mais. A Rosane também. Boa noite, de Gaspar, em Santa Catarina. Deixa eu ver. A Olga falou pétala. A Cândida falou nó. A Rosane falou pétala. A Rafaela pétala. Então, vamos de ponto pétala, gente. Então, nós vamos utilizar a cor aqui, a 342, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, eu vou usar, gente, ó. Vocês vão ver que a nossa linha de meada, vou mostrar ela aqui. Ela é composta por seis fiozinhos, tá? A gente vai usar dois deles, tá bom? Então, vou pegar aqui a minha linha, que eu já tenho ela aqui separada comigo. Ó, vocês vão ver, essa daqui eu já usei, então, ela tá só com quatro fiozinhos, tá? Mas, na meada, sempre vem com seis. A gente vai separar. Tão vendo como eu tô fazendo aqui? E eu vou puxar um fiozinho de cada vez até o T2. Então, só puxar aqui. Vou puxar mais um. Aí. Ó, e vocês tão vendo que eu tô puxando aqui pra cima? Porque se eu puxar pro lado, ó, eu vou soltar e aí vai acabar fazendo esse super nó que tá aqui. Opa, deixa eu ver. Opa, caiu aqui. Às vezes, no finalzinho ela dá uma enganchadinha, mas não tem problema. A gente consegue soltar. Vamos ver. Aí, pronto. Então, gente, agora, pra começar, eu vou fazer o nó invisível, tá? É dessa forma que eu inicio os meus bordados. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui a minha linha. Então, ó, de um lado eu vou unir as pontas das linhas, tá? Duas pontinhas aqui. Beleza? Vou deixar mais ou menos na mesma altura. Do outro lado eu vou ter duas pontinhas. E agora eu vou unir, então, as quatro pontas. Conseguem ver aqui? Quatro pontinhas juntas. Aí. E agora eu vou passar na minha agulha. Eu gosto de segurar assim, ó, bem na pontinha, tá vendo? Ó, bem espremidinho mesmo entre os meus dedos. E aí eu vou empurrar com a agulha. Assim, pronto, ó. Bem fácil, tá? Então, gente, dessa vez eu não vou fazer na nossa amostrinha, né? De pontos, eu vou fazer direto aqui, porque eu acho que fica mais fácil de vocês enxergarem, tá? Então, gente, quando eu tô pensando aqui em preencher uma letra, né? Uma inicial, como eu tô fazendo nesse bordado. Eu vou ver que tem alguns pontos que são mais fáceis de fazer em algumas partes. O ponto pétala, eu gosto de usar ele pra fazer as partes mais retas aqui do meu bordado. Como essa lateral aqui que eu deixei pra ele, tá? Então, por exemplo, ó, aqui também que é reto, eu fiz o ponto pétala. Aqui também, ó, nessa parte aqui que é um pouquinho também mais pras bordas, né? Então, as bordas, no geral, eu gosto de utilizar aqui o ponto pétala, tá? Ó, aqui embaixo também vocês conseguem ver, ele é um ponto que assenta bem nessas partes aqui, tá? Que a gente vai ter das beiradinhas aí do nosso bordado, tá? Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer esse ponto aqui, que é o ponto rosa, eu gosto de fazer ele mais aqui no meio, ó. Tão vendo que ele tá sempre nessa parte aqui de dentro, tá? Da nossa letra, da nossa inicial. Porque ele é um ponto que, se eu fizer aqui, eu não tenho muito controle do quanto ele vai poder acabar vazando ali pra fora do nosso risco, tá? Então, eu gosto de deixar o ponto rosa mais aqui dentro, como eu tô fazendo aqui, e o ponto pétala nas beiradas. Porque ele é mais fácil de eu controlar aqui aonde eu tô assentando, né, esse ponto como eu fiz dessa forma, tá? Então, vamos fazer ele aqui nessa lateral agora, tá bom? Então, primeiro eu vou prender ele com um pontinho bem pequenininho, tá? Pro nó invisível realmente ficar invisível, a gente tem que fazer ele bem pequenininho. Vou até dar um zoom aqui pra vocês verem, tá bom? Então, ó, vou fazer aqui coisa de, gente, pegar uma traminha do tecido, tá? Um milímetro, bem minúsculo mesmo. Vou colocar aqui, vou passar pro meu avesso. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Aqui no meu avesso, gente, eu vou puxar até aparecer, ó, isso aqui. Tá vendo? É uma argola. É essa argola que vai fazer o nosso nó invisível ficar preso. Então, eu vou passar com a agulha dentro dela e vou puxar. Pronto. Só isso, bem simples, tá? Ó, olha só como ele ficou bem pequenininho, bem discretinho aqui. Tá bom? Então, ó, vou até tirar do zoom pra vocês verem, ó. Fica super discreto mesmo. Praticamente não dá pra ver ele, é isso que a gente quer, né? A gente quer que ele fique invisível mesmo pra funcionar bem aí o nosso pontinho. Então, vou começar daqui, ó, só pra vocês entenderem. Vou simular aqui. A minha pétala vai ficar dessa forma, tá? Aqui vai ser a minha pétala. Então, vou começar aqui onde eu quero que a minha pétala se inicie. Vou trazer toda a minha linha aqui pra frente do bordado, tá? Vou segurar aqui com o dedo, porque pra mim facilita bastante. Gente, eu vou voltar dentro do mesmo buraquinho, tá, gente? Ó, exatamente dentro do mesmo buraco. Beleza? Estão enxergando bem? E aí, eu vou puxar até a linha prender aqui no meu dedo, ó. Tá vendo por que que eu seguro? Porque se eu puxo tudo de uma vez, ela vai entrar e vai lá pro avesso e já era, né? Então, eu gosto de segurar com o dedo, porque eu acho que me facilita bastante nessa hora. Puxei, agora eu vou furar lá do avesso na altura que eu quero que fique a minha pétala, tá? Então, ó, eu quero que a minha pétala fique mais ou menos até aqui. Então, é assim que eu vou fazer, tá? Pra descer, tá bom? Então, vou descer aqui. Como eu quero que ela fique bem retinha aqui, né? Eu não quero que ela vaze aqui pra essa parte de fora do bordado, tá? Então, eu vou tentar, ó, fazer ela mais aqui pra dentro, tá? Então, vou sair com a minha agulha aqui, na altura que eu quero. E vou também, ó, passar aqui dentro dessa argolinha que formou, que vai ser a minha pétala. E aí, eu vou puxar. Vou puxando devagarzinho pra ela ficar bem fofinha, tá? Ó, e você pode ir igual eu tô fazendo assim, ó, com a unha, tá? Pra te ajudar a ficar bem certinho, bem do jeitinho que você quer. E agora, gente, ó, eu só vou pra fora, ó. Tô conseguindo ver. Eu vou, tá? Aqui eu estou dentro, né, da minha pétala. Eu vou aqui pra fora dela e eu vou furar bem próximo pra prender essa argola e ela não soltar. Aí, ó, prontinho. Tá? Essa aqui é a nossa primeira pétala. Vou fazer agora aqui pro outro lado. Eu gosto de fazer desse jeito. Faço uma aqui e faço uma do outro lado. E aí, eu vou fechando ela aqui como se fosse um lequezinho. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Oi, Joyce! É a Joyce também, a professora aqui da Linhas Corrente. Tava até agora vendo a live dela também. Ela fez um chale lindo, lindo, lindo de sereia. Eu amei em crochê. Deixa eu ver aqui mais. Ó, a Olga perguntou. Esse bordado dá pra letra A também? Sim, Olga. Ele funciona com qualquer letra que você quiser, viu? Porque aí é só você entender isso que eu tô falando. Por exemplo, pra essas partes aqui, ó, ou mais retas. Vou até tirar do zoom, ó. Quando a gente vai fazer ou essas partes mais retas, ou como a gente vai fazer, ó, toda essa parte aqui, ó, dos contornos mesmo, né? Essa parte mais próxima da onde tá arriscado, a gente vai usar o ponto pétala, porque ele é mais fácil de controlar, tá? E quando, né, estando aqui, ó, a letra O, assim. Quando você vai fazer a parte interna dela, aí você pode usar o ponto rosa, por exemplo, que é o que a gente vai aprender depois na próxima aula, tá? Que aí também super vai funcionar, beleza? Então, é só seguir o mesmo princípio que você consegue aplicar em qualquer letra que você quiser. Deixa eu ver aqui mais. Boa noite, Márcia, de São Paulo. Deu pra entender, Olga? Ficou ainda alguma dúvida? Vão me falando, tá, gente? Pode já ir tirando as suas dúvidas, tá? Não precisa esperar chegar no final da live, nem nada assim, porque aí eu já vou mostrando aqui pra vocês na prática, tá? Então, ó, fiz aqui mais um. E aí, gente, é só continuar fazendo. Eu tô saindo aqui de dentro do mesmo buraquinho, pra elas ficarem, né, unidas aqui no meinho. Vou segurar aqui com o meu dedo. Vou voltar dentro do mesmo buraco, o mais próximo dele possível, tá? Quando a gente tiver aqui no final, ó, por exemplo, nessa parte aqui que tem vários pontinhos bem próximos, né? Às vezes a gente não consegue voltar dentro do mesmo buraco, tá? Mas não tem problema. Vou aqui, ó, sair mais ou menos na altura que eu quero que fique a minha pétala. E aí, eu vou entrar aqui com a agulha dentro dela. E vou puxar devagarzinho pra ela ficar bem cheia, assim. E vou furar aqui fora dela pra prender. Pronto. E aí, gente, é só continuar repetindo isso, tá? Fazendo aí o formato que você quiser. Aqui eu tô fazendo, né, como se fosse um lequezinho, né? Igual eu fiz aqui, ó. Igual eu fiz aqui nessas, tá vendo? Parece um lequezinho de pétalas. Oi, Tânia! Tânia, minha sogra, tá aqui também. Deixa eu ver. A Márcia falou, fica um bordado bem delicado. Sim, super. Foi principalmente, né, com as cores que eu escolhi aqui pra vocês. Vocês podem ver que até a rosa que eu fiz lá numa cor bem escura também ficou delicado. Porque, num geral, assim, eu tô com tons bem clarinhos, né? É legal, por exemplo, pra você fazer, pra presentear uma mamãe de um recém-nascido, né? Em vez de fazer aí um porta-maternidade com o nome inteiro, você pode fazer só com a inicial do bebê. E fica super diferente, fica bem bonito. Eu acho que é um ótimo presente, tá? Vocês fazerem aí com a inicial da pessoa, né, dos filhos de vocês. A sua mesmo, né, pra... Porque não, a gente também tem que se presentear, né? Eu tô fazendo aqui o B, gente, eu juro que eu fiz como sendo um B de bordadeira até... B de bordadeira, B de bordado, até me tocar, que também é o B do meu nome, né? De Bruna. Então, ó, bem fácil, gente, só ir fazendo assim. Se vocês quiserem também, ó, com uma caneta de outra cor, né, pra não se confundir, desenhar aqui o formato do leque, pra ter um guia da altura que vocês querem fazer também, ó, super ajuda, tá? Pode fazer isso. Aqui eu tô usando uma caneta que apaga com o calor, então não tem problema de eu ficar arriscando assim. Porque depois, quando eu passar o ferro, ou se vocês também preferirem passar secador de cabelo, vai sumir tudo. Então, é bem tranquilo de usar aqui. Então, vamos só continuar aqui. Vou só terminar essa, e aí eu já vou passar pro nosso próximo pontinho, tá? Terminar esse lequezinho de flores aqui. Estão conseguindo entender, gente? Tá tranquilo. Vão me falando. Dá pra ver também, né? Tá tudo certo? Estão vendo? Estão me ouvindo? Vão me avisando aí. Ó, às vezes a pétala, estão vendo aqui que ela deu uma torcidinha? Então, você pode pegar... Distorcer ela aqui. E aí, colocar dentro da agulha pra prender ela direitinho. Eu vou só puxar aqui um pouquinho ela, pra ela ficar mais fofinha, não ficar tão esticada ali, quanto eu tinha feito. Pronto. E agora, gente, vou mostrar pra vocês como eu arremato, tá? Então, deixa eu virar aqui no avesso. Então, ó... Ai, ficou um fiozinho aqui, deixa eu tirar. Pronto. Então, gente, estou aqui no avesso. Fiz aqui o último ponto que deu pra fazer, né? Como que eu gosto de fazer pra finalizar? Eu tento ir em alguma parte que esteja acumulada aqui uma quantidade maior de pontinhos, tá? Não fazer aqui na ponta. E eu vou passar embaixo deles, tá, gente? Eu não vou fazer assim, atravessando aqui a minha linha. Porque aí, corre o risco de eu acabar danificando esse ponto super bonito que eu fiz, tá? Eu não quero isso. Então, eu vou passar aqui, ó. Tá vendo que ela tá até dançando? Porque eu tô realmente embaixo do ponto e por cima do tecido. Não tô atravessando a linha. Vou passar uma, agora, ó, duas vezes. E aí, lembra da argola que eu falei lá no começo? A gente vai de novo passar a agulha dentro da argola, tá? E vai puxar. Pronto. Prendi aqui. Se quiser, pode até passar embaixo, ó, de outros pontinhos aqui também, só pra garantir, tá? Eu sou essa pessoa que eu gosto de sempre passar várias vezes a linha embaixo de outros pontinhos pra garantir que ela vai ficar bem presinha, tá bom? Mas aí, é uma questão minha. Então, ó, pronto. Fiz aqui. Como é que tá, gente? Vocês querem que eu termine aqui esse lequezinho ou vocês querem que eu já passe pro nosso próximo ponto, que é o nó francês? Vão me falando aí. Enquanto isso, eu vou preparando aqui mais linhas. Já passo pro próximo ou termino o nosso primeiro lequezinho aí? Comentem aí, gente. Enquanto isso, eu tô aqui só desenrolando a linha da minha plaquinha. Falem pra mim, vocês querem que eu já passe pro próximo ponto, que é o nó francês, ó, que é dessa corzinha aqui? É a 160 que eu tô utilizando, da Ancora e Mouliné? Ou vocês querem que eu termine esse? Bom, vocês não falaram nada, então eu vou fazer aqui, deixa eu ver. Ah, mas se eu falar agora, por mim pode passar pro próximo. Então, eu vou passar pro próximo. Então, gente, fiz a mesma coisa, tá? Tirei aqui, ó, dois fiozinhos da linha de meada, tá? Então, mesma coisa que eu fiz ali, ó. Estou unindo aqui os dois numa ponta, na outra ponta, aqui, peraí que deu uma emboladinha, pronto. Aí, na outra ponta, vou unir os outros, as outras duas pontinhas. E agora, eu vou juntar aqui... Ai, gente, eu tô no zoom, por isso que eu tô assim, com a minha mão gigantesca aparecendo. Aqui, ó, agora eu só uni as quatro pontinhas. Tava estranhando que eu tava com o dedo tão grande assim na tela? Deixa eu ver. Boa noite, Cleus. Ela falou, termine o leque, depois vamos para o nó. Deixa eu ver, explicação ótima e termina este. Bom, gente, agora vocês responderam. Eu esqueço que tem o delay. Então, vou continuar ali, só terminar esse lequezinho e aí a gente parte para o próximo. Estamos também tranquilos aqui com o tempo, né? Tá indo bem tranquilo. A Rosane falou explicação ótima. Muito obrigada, Rosane. Então, beleza. Ó, gente, mesma coisa eu vou mostrar aqui para vocês de novo, ó. Temos seis fiozinhos diferentes. Olha o brilho, gente, dessa meada. Olha o brilho dela. A gente tá usando uma meada de algodão. Ela não é uma meada metalizada, nem a Rayon, né? Que tem um brilho cintilante. Então, só puxar aqui, ó. Um fiozinho de cada vez. Pronto. Então, gente, mesma coisa. Uni duas pontinhas aqui, né? Dos dois fiozinhos, das duas linhas. Do outro lado, vou unir as duas outras pontinhas. E agora, eu vou unir as quatro. E aí, lembrem sempre de deixar elas na altura mais próxima possível, tá? Que isso vai facilitar aqui para vocês passarem na agulha. Mas essa agulha aqui ajuda bastante, gente. Só dela ter o olho grandão assim, que é por isso que eu escolho, né? A agulha de bordado quando eu vou fazer... Quando eu vou lidar aí com uma quantidade maior de fios, né? Igual aqui, que a gente acaba ficando, então, ó. Com a grossura de quatro fiozinhos, tá? Então, quando eu faço isso, eu uso a agulha de bordado. Se você quer usar também a agulha de costura manual, vou mostrar ela aqui também para vocês. Que a gente também conhece como darning, né? Que essa daqui, ó, ela tem o olho bem pequenininho. Então, eu recomendo ela quando a gente vai usar aí ou linha de costura, ou vai usar só um, no máximo dois fiozinhos só da linha de meada, tá bom? Então, vamos lá, gente. Agora, eu vou dar uma dica para vocês. Aproveitando que eu já tenho aqui, né, essa parte feita, o que é que eu vou fazer? Aqui no meu avesso, eu vou fazer o meu nó invisível, ó. Deixa eu até dar um zoom para mostrar para vocês. Eu vou fazer o meu nó invisível prendendo ele aqui nesses pontinhos que já estão feitos, tá? Então, mesma coisa, gente, eu vou passar, ó, embaixo do ponto, tá? Eu não vou furar aqui o meu ponto, porque eu não quero danificar ele. Vou puxar aqui até aparecer a minha argola aqui embaixo. Vou entrar, ó, com a minha agulha. Pera aí, deixa eu puxar mais um pouquinho para ficar mais fácil de vocês verem. Que ela está um pouquinho descabeladinha, que eu estou vendo aqui. Aqui, agora sim. Então, ó, apareceu aqui a minha argola, tá? Vou deixar uma menorzinha. Apareceu aqui a minha argola, eu vou entrar com a agulha dentro dela e vou prender. Então, aqui, ó, ele vai ficar preso nos pontos que eu já fiz. Então, não vai marcar em nada o tecido. Vai ficar 100% invisível aqui do direito, tá bom? E aí, gente, é só a gente fazer igual nós fizemos no começo. Eu vou entrar aqui, eu vou tentar, então, dessa vez fazer uma... É isso que eu falei, quando a gente já tem muitos pontinhos, aí fica difícil de furar dentro do mesmo buraquinho dos outros. Mas não tem problema. Então, vou sair aqui com a minha linha toda aqui para frente do bordado. Vou segurar ela aqui com o dedo para me auxiliar, né? Deixa eu só prender aqui o bastidor. Pronto. Vou voltar dentro do mesmo buraquinho. Aí. Pronto. Prendi a linha aqui no dedo, eu vou dar aqui a altura que eu quero que fique o meu ponto. E vou passar dentro aqui dessa argolinha, que é a minha pétala. E vou puxar. Pronto. Vou até puxar mais um pouquinho aqui também, para ela ficar mais fofinha. Aí, por isso que eu gosto de puxar devagarzinho, para a gente ver se ela está ficando bem fofinha, para ela não ficar muito esticada, né? Que aí ela fica mais reta, não fica tão bonitinha. Pronto. E vou fazer agora só mais uma aqui, que aí eu já vou fechar o meu leque. Aqui. Consegui. Vou puxar. Mesma coisa, eu vou segurar aqui com o dedo. Vou voltar dentro do mesmo buraquinho, ou o mais próximo dele que eu conseguir. Aí. Vou sair aqui na altura que eu quero. Vou entrar com a agulha dentro dessa argola, que é a minha pétala, e vou puxar devagarzinho até aí, ela ficar do jeitinho que eu quero. Pronto. Então, ó, temos aqui mais um lequezinho pronto, tá? Fica bem bonitinho, gente, fica bem delicado mesmo. E aí, gente, eu vou... Dessa vez eu não vou finalizar, tá? Eu vou trazer aqui pra frente a minha linha, porque dá pra eu fazer ainda algum outro lequezinho com ela, sem desperdiçar, né? Porque ficou bastante linha aqui. Então, ó, já fica a dica também, gente. Eu gosto de fazer dessa forma. Eu só arrasto ele aqui pra frente, tá? Do meu tecido. E aí ele vai ficar aqui quietinho, até eu querer usar essa cor de novo. Tá bom? Então, ó, aqui eu já tenho... Já separei, né? A próxima linha. Então, o próximo ponto que a gente vai fazer é o nó francês, que é este ponto aqui. Que eu vou utilizar, então, a cor 160, tá? Aqui, ó. Da Ancora Molinê, que é um tom de azul bem clarinho. Mesma coisa, gente. Vou usar aí dois fiozinhos da meada dobrados. E aqui, gente, o nó francês, vocês vão ver que ele é um ponto que ele consome bastante linha. Então, não tem problema se você quiser pegar uma linha um pouquinho maior, tá bom? Deixa eu ver, a Rosane falou. Lindo, obrigada, Rosane. Ó, gente. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa aqui do nosso nozinho francês, tá? O nó francês, não, perdão. Do nosso nozinho invisível, pra começar o nó francês, né? Então, vou fazer só um pontinho pequenininho aqui, tá? Bem pequenininho mesmo. Vou no avesso. Vou puxar. Apareceu aqui a nossa amiga argola. Eu vou entrar com a agulha dentro dela. E vou puxar. Pronto. Aí. Fiz isso. Agora, eu vou também começar trazendo toda a linha aqui pra frente, tá? Deixa eu novamente travar aqui em cima, pra ele não ficar balançando muito. Aí. Aí, gente. O nó francês, eu gosto de fazer ele com uma postura, digamos assim, tá? Então, eu vou ter aí uma forma específica de segurar a linha agulha pra eu decorar como faz ele, pra ele ficar mais fácil. Como é que funciona? Quero saber. Tem alguém que é canhoto aqui? Se você é canhota, comenta aí pra eu saber, tá? Então, ó. Pra quem não é canhota, tá? Então, pra quem escreve com a mão direita e pra quem borda com a mão direita, igual eu, tá? Você vai segurar a agulha com a sua mão direita e a linha com a sua mão esquerda, tá? Aí, ó, você vai dar uma, duas, três voltinhas aqui com a linha na agulha e você vai furar, ó, próximo. Vou até trazer aqui a câmera pra vocês verem bem, ó. Você não vai furar dentro do mesmo buraquinho, tá? Ó, vou mostrar aqui. Não vai voltar dentro do mesmo buraco como a gente faz no ponto pétala. Você vai próximo dele, tá? Não pode fazer assim longe porque aí, né, vai ficar uma distância assim, vai ficar esse pontinho reto aqui, tá? Então, uma, duas, três vezes. E eu vou furar aqui, ó, bem próximo, tá? E vou esticar. Tá vendo, ó, que a minha linha aqui tá ficando reta? É isso que eu quero. Ela não pode ficar assim, ó, frouxa, tá? Eu preciso tensionar ela. Então, eu vou puxar aqui pra ela ficar tensionada e aí eu vou empurrar aqui e puxar lá atrás. Pronto. Temos o meu nó francês. Olha que bonitinho que ele fica, gente. Então, é assim que ele fica bem certinho, tá? Bolinha bem fechadinha. E aí é só vocês fazerem dessa mesma forma. Então, ó, traz toda a linha aqui pra cima, segura a agulha com a mão direita, segura a linha com a mão esquerda. Dá uma, duas, três. Agora eu vou fazer com quatro pra vocês verem aqui a diferença que dá. E aí eu vou furar próximo, tá? Eu não posso furar dentro do mesmo buraquinho, é só próximo. Desci aqui a linha, né? O nozinho até ele encostar no tecido. Estiquei a linha, ó, pra essa parte aqui ficar reta. Empurro a agulha e puxo ela lá atrás. Tá? Olha só como ele fica a bolinha perfeita, tá? Assim ele não vai ficar frouxo, tá? A gente pode até querer que ele fique uma francês frouxo, tá? Super funciona. Por exemplo, eu fiz um cabelo black power, né? Um afro assim. E aí eu queria que ele ficasse com o nó francês frouxo pra dar aquela textura bem cheia. Mas aqui o objetivo é que fiquem as bolinhas menorzinhas, bem certinhas. Então, eu tô fazendo dessa forma com que ele fique tensionado, tá? Pra ele ficar aí mais certinho, tá? E como é que eu uso o nó francês aqui pra fazer o preenchimento, né? Nesse tipo de bordado que eu tô falando aqui pra vocês, né? Que eu estou ensinando. Que é então aí a inicial preenchida. O nó francês, gente, eu gosto de usar ele pra preencher esses espacinhos que ficam aqui, ó. Entre uma pétala e outra. É pra ele ficar bem cheio mesmo. Pra não ficar aparecendo nada aí do tecido, né? Do algodão cru quando a gente tiver terminado. Vou até tirar do zoom aqui pra vocês verem, ó. Ó, nessa parte aqui de baixo. Tão vendo? Dá pra ver, ó. Que eu preenchi aqui com o nó francês entre essas pétalas. Pra ele ficar bem cheinho. Outra coisa legal da gente usar também o nó francês. É nessas partes bem menorzinhas, ó. Então, tá vendo como aqui, nessas duas pontinhas aqui, ó. Do B, que, né? Quem estuda aí essa... A tipografia, né? Que a gente fala, que é... As fontes, né? A forma como você escreve uma letra. Chama isso daqui de serifa, tá? Então, vocês vão ver que tem aqui, né? Quando a letra tem esses tracinhos aqui pra fora, a gente chama de serifa. E quando ele não tem, quando ele é reto assim, né? O B fica inteirinho reto aqui, não tem essa anteninha aqui pra fora. A gente chama de sem serifa, tá? Então, a serifa, que é essas pontinhas aqui, também, né? Por ser um espaço bem pequenininho, é bacana da gente preencher com o nó francês. Porque também é um ponto bem pequeno. E você consegue, aí, controlar muito bem como é que você quer fazer ele. Se você quer fazer, ó, aqui eu dei mais voltas. Se você também quiser fazer ele mais cheio, você também pode usar mais fios, né? Aqui eu usei dois fios dobrados, você pode usar três fios dobrados, se você quiser. Então, você vai, aí, alternando nessas coisas. A quantidade de linhas, a quantidade de voltas que você dá na agulha. Pra você atingir, aí, a grossura do fio que você quer. De acordo com a área que você tá preenchendo, tá bom? Aqui. Pronto. Deixa eu ver. A Olga falou uma combinação de linha muito linda. Muito obrigada, Olga. Ficou bem bonita mesmo essa cartela. Deixa eu ver. A Cleusa também falou. Parabéns, muito lindo. Estou amando esse nó. Obrigada, Cleusa. Que bom que vocês conseguiram ver, gente. Entender direitinho. Rosemary falou onde pegar o passo a passo. Rosemary, a gente não tem passo a passo, tá? O risco você pode pegar, né? Então, a letra que você quiser, na internet mesmo. Pode procurar, por exemplo, no Google. Fontes gratuitas. E aí, você vê qual fonte, né? A fonte, então, é o desenho aí da letra que você acha mais bonito. Tá? As fontes, normalmente, né? Quando você coloca a fonte gratuita, então, você pode pegar. Não vai ter nenhum problema de pegar aí uma fonte que tenha a questão de direito autoral, tá bom? Aqui, por exemplo, eu peguei uma gratuita pra isso. E aí, este, né? Esta live que nós estamos fazendo aqui agora é realmente o passo a passo, tá? Então, se você quiser, ó. A live vai ficar salva. Se você quiser, já compartilha lá aí no seu perfil pra você poder assistir de novo quando você tiver aí com a sua... Contra, né? Que você quer bordar definida, tá? Então, já compartilha no seu próprio perfil mesmo, porque aí você já sabe onde encontrar. Já vai estar aí no seu perfil. Vai ser mais fácil de você achar. Se não, também você pode depois entrar aqui de novo na página do Bazar Horizonte. Opa! Aí, quase deu errado esse aqui. E aí, você escreve live Bruna Bordadeira, tá? Que aí você vai encontrar as minhas lives. Ó, gente, aqui eu tô só penteando o fio. Acho que todo mundo aí que borda já passou por um momento em que você viu que o fio tava todo torcidinho, né? E o ponto já não tava mais saindo da forma que você queria. Então, é só tirar da agulha e puxar assim até ele ficar penteadinho, ficar liso de novo. Não ficar mais torcido. Tá? Pronto. E eu vou continuar aqui preenchendo dentro desses espacinhos que eu quero. Até eu ter preenchido tudo, tá? Então, ó, eu gosto de fazer nesse espaço também entre pontos. Então, por exemplo, aqui eu fiz o ponto rosa. É legal fazer esse pontinho aqui em volta dele. E aí, vocês vão preenchendo. Então, o nó francês, ele é bom pra fazer preenchimento aí. Entre os outros pontos, tá? E também nessas áreas menorzinhas, como a serifa. É, às vezes também, deixa eu ver algum outro ponto que possa ter algo assim. Acho que o Q também, né? Às vezes o Q ele tem aqui. Ele é redondo. E aí, ele vai ter aquele bracinho aqui também. Dá pra gente fazer ele com o nó francês. Tá bom? Tô conseguindo entender, gente? Tá tudo certo? Então, na live que vem, tá? Que vai ser no dia 23 de junho. Também às 8 horas aqui no Facebook do Bazar Horizonte. Eu vou ensinar a fazer este ponto aqui, que é o ponto rosa. Que tá aqui nesse azul mais escuro. E eu vou ensinar também mais um outro ponto, que ainda não. Então, eu comecei aqui com a linha DMC Mouliné Special. Que é essa linha aqui, ó. Que também é a linha de meada de algodão da DMC. Então, eu vou usar esse tom de roxo aqui mais escuro. Vou fazer mais algum ponto aqui. Tô pensando ainda se eu vou fazer o ponto folha. Qual que vai ser? Provavelmente vai ser ele mesmo, tá? Então, né, hoje vocês aprenderam aí como fazer preenchimento com pontos decorativos. Que são, como a gente chama aqui, esses pontos como pétala, o ponto rosa, o nó francês, né? Que não são pontos próprios, assim, de preenchimento. Mas, como vocês podem ver aqui, dá pra gente combinar eles aí. E preencher, sim, uma letra inteirinha com ele. Tá bom? Vou fazer só mais um pouquinho aqui até acabar essa minha linha. E aí, eu já finalizo. Então, gente, só recapitulando, tá? Nós teremos também live dia 23, dia 26 e dia 30. Aqui no Facebook do Bazar Horizonte. Sempre às 8 horas. Lives gratuitas em parceria com a Linhas Corrente. Aproveitem pra seguir também as redes sociais da Linhas Corrente. E do Bazar Horizonte. Deixa eu já virar aqui só pra arrematar. E aí, a gente já encerra a live. Então, ó. Tô aqui atrás. Ó, vocês vão ver que como eu tô fazendo os pontinhos aqui, né? O nó francês, tudo um bem próximo do outro. Atrás vai ficar como se fossem vários pontinhos retos. Então, vou fazer a mesma coisa que eu tava fazendo ali. Eu vou passar embaixo aqui de um ponto, tá? Então, mesma forma que eu arrematei o meu ponto pétala. Vou passar embaixo do ponto mais próximo aqui que eu saí. Vou puxar até surgir aqui a minha argolinha. Ó. Vou entrar com a agulha dentro dessa argola e vou puxar. E aí, se você quiser passar a agulha embaixo de mais outros pontinhos, tá? Sempre embaixo dele. Não vai atravessar o seu ponto pra não danificar ele, não danificar a linha, né? A gente tá bordando aqui tão bonitinho. A gente não quer danificar o que a gente acabou de fazer. E aí, pode passar quantas vezes você quiser. Eu gosto de passar várias mesmo. E pronto. Só cortar. E aí, pode cortar rente, porque como a gente passou várias vezes, não vai ter problema, tá? Dela soltar. E é isso, gente. Aqui, ó. Como ficou. E aí, vocês vão preenchendo, então, pensando dessa forma que eu falei, né? O ponto pétala é muito bom pra gente fazer aqui, né? As bordas. Então, seja essa borda aqui mais externa ou essa borda aqui de dentro, né? Então, porque aqui vai ficar vazio. Aqui também vai ficar vazio. E aqui em volta também vai ficar tudo vazio. A gente quer só a nossa letrinha preenchida, tá bom? Então, pode usar o ponto pétala pra essas bordas, tá? E o nó francês eu indico pra você preencher entre um ponto e outro, como eu tô fazendo aqui. E também aqui pra essas pontinhas, né? Que a gente chama de serifa, tá bom? E aí, na próxima aula, nós vamos fazer aqui o ponto rosa com a nossa âncor moulinê 1036 e também com a nossa DMC moulinê special número 208, tá? Então, aproveitem já pra passar no site. Deixa eu voltar aqui pra mim agora pra conversar com vocês aí. Então, gente, aproveitem já pra passar no site do Bazar Horizonte pra vocês comprarem todos esses materiais maravilhosos que eu mostrei aqui pra vocês. Essa cartela de cor bem bonitinha. Amanhã eu vou postar de novo só a cartela de cor, tá? Pra vocês verem. Eu quero semanalmente lá no Bruna Bordadeira e sempre postando cartelas de cores, sugestões aí, né? De combinações de cores pra vocês também não precisarem ficar se preocupando muito com isso. Às vezes a gente já tem, né? O risco, né? Que é como a gente chama o desenho que a gente borda. Então, já tem o risco, já tem o gráfico, talvez, se você borda ponto cruz. Mas não sabe que cor usar. Então, eu vou semanalmente fazer aí uma sugestãozinha aí de cartela de cores pra vocês utilizarem com as linhas Ancur Moulinet e também a DMC, tá bom? Então, entrem no site do Bazar Horizonte ou no aplicativo pra já comprarem os materiais que eu mostrei aqui, tá bom? Sigam também a gente nas redes sociais. Então, sigam o meu Instagram, Bruna Bordadeira. O meu Facebook, Femi Borda, tá? Sigam a Linhas Corrente. Então, ó, igual tá escrito aqui na minha camiseta, Linhas Corrente, tá? O S é só no Linhas. Sigam no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Aqui no YouTube a gente tá tendo conteúdos semanais, tá? De terça e quinta tá tendo sempre tutoriais novos pra vocês acompanharem e aprenderem bastante lá com o nosso time maravilhoso de professoras. E sigam também o Bazar Horizonte, né? Aqui no Facebook vocês já estão seguindo e por isso estavam aqui comigo nessa live. E sigam também eles no Instagram, tá? Também sempre tá postando lá quando que a gente tem novas lives, novos conteúdos pra vocês, tá bom? Então, gente, espero vocês no dia 23. Deixa eu ver o que mais a pessoa tá falando aqui. A Rosane falou, Bruna, você ensina ponto cheio em flores. Gostaria muito de aprender também. Obrigada, Mestre, explicação. Então, vamos fazer talvez o ponto cheio no dia 23. O que vocês acham? Dá pra fazer pétalas com ponto cheio também. Vou tentar então, tá bom, Rosane? Então, ó, te espero lá no dia 23. Deixa eu ver o que mais que o pessoal falou aqui. A Olga também, ó, adorou. Falou aqui obrigada com a figurinha. A Márcia também obrigada pela aula. Muito obrigada, gente, todo mundo que tava aqui ao vivo. E também obrigada a você que tá assistindo a live gravada. Então, até o dia 23. Tchau, tchau.